Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês montando um móvel Um móvel pra poder colocar um aquário Um aquário de 90cm Por 50cm Então eu vou deixar ali a câmera gravando E mostrando pra vocês um pouco desse passo a passo E se vocês tiverem uma dúvida Deixem aí no comentário Que eu vou estar respondendo vocês Olha aí, essa aqui é as vigas Que eu peguei Ó, 7cm Cada uma, essa aqui é as travas Essa aqui é a travinha do pé Prego e martelo Trena e esquadro também Galera, o que é interessante Nisso aí, é um custo zero É alguma coisa que eu tinha guardado Lá em cima da casa, que eu deixo sempre guardadinho Em cima da laje, então Não estou gastando nada, nada mesmo A única coisa que eu comprei foi o prego só Pra eu poder estar deixando bem certinho Eu tenho uns pregos ali, uns pregos maiores Fiquei com ele rachar madeira Então peguei uns menorzinhos Pra poder dar tudo certo Então eu vou deixar tudo na descrição Que eu gastei, quanto foi, como foi Mas assistam aí E vocês vão ver como vai ser esse passo a passo Beleza? Isso aí galera Então agora A gente vai colocar a frente da mesa Vamos começar a pregar a frente da mesa Eu apoiei na parede Porque a parede é reta Bem reta Então pra não ficar De um lado maior ou menor Eu iniciei encostando na parede De um jeito bem simples Mas que deu certo Aí eu coloquei a trena Medi com a trena A parte de cima um metro A parte de baixo um metro Pra não pregar fora Utilizei esses pregos aqui Deixou bem reforçado É um prego novo Tá bom? Usando nessa madeira Que é muito reforçada também Depois que eu coloquei A madeira ali Que eu fiz a frente Aí eu precisava travar as laterais Olha aí Então eu fiz uma frente Fiz a outra Aquela mesma forma Encostando na parede Deixando bem alinhadinho Aí eu vim E travei as laterais Montando praticamente já Essa mesa Continue assistindo galera Que aí eu vou mostrar E vou explicar melhor Como que eu fiz Como que eu travei Nessa mesa galera Eu coloquei um aquário De 160 litros Então galera Vamos lá Com a explicação aqui O que eu fiz Coloquei As duas travas em cima Com a medida Certinho De 90 centímetros Travei as duas Depois Com uma ajuda é claro Pra poder colocar Essa outra aqui De 50 centímetros E essa outra aqui Com 50 centímetros Então praticamente A base Tá quase que pronta Deixa eu arrastar aqui Pra vocês Poderem ter uma noção A base Ela tá quase que pronta Agora o que falta Eu travar Os pés dela ali Olha aí Que eu vou travar Com Esses dois caibros Pra não ter perigo Dela desequilibrar Nem nada Porque querendo ou não Vai um aquário De 160 litros Aí eu vou colocar Aqui por dentro E aqui por dentro Pra poder travar o pé E ela não sair Fora Que ainda vai um tampo Em cima Que o nosso amigo Ronaldo aí Arrumou pra mim Eu vou recortar ele E colocar aqui em cima Aqui ó Aí ele vai finalizar O travamento Dessa Dessa mesinha Pra aquário Beleza galera Aqui é uma viga Que eu desdobrei ela Tá com 7 centímetros É um caibro muito resistente Olha aí Um caibro muito resistente Coloquei aqui também Agora eu vou colocar Um caibro ali embaixo Travando Na altura Pra não ter perigo De ele tombar E depois eu vou vir Com o tampo em cima Então vamos lá galera Acabei de cortar aqui ó A parte de cima Que é um MDF Pra colocar aqui Mas acabei de falar Que minha esposa aqui A gente vai Colocar um forro Por cima depois aqui Pode ser emplastificado Sem problema nenhum Mas aí ó O importante é que a mesinha Tá pronta Já era a madeira Que eu tinha aqui em casa Então eu preferi Nem cortar os pés dela Deixar nessa altura mesmo Aí depois vocês acompanham Até o final Pra poder Ver como que vai ficar Esse acabamento Agora eu vou travar ela Nessa outra Madeira de baixo Que aqui ela ainda Levanta aqui Aí aqui ó Aqui ela ainda tá solta Então eu vou travar ela Aqui agora Aí tava comentando aqui Na parte de baixo Dá pra gente colocar Dois sarrafinhos Colocar umas madeiras Aqui também Umas tábuas que eu tenho Lá em cima Só cortar elas Pra que? Pra poder fazer de prateleira Você guardar a ração do peixe Guardar uma bomba Alguma coisa assim Qualquer coisa que você tenha Você ainda pode usar A parte de baixo Porque essa mesinha aqui Ela tem um metro de altura Olha aí que maravilha Então vamos lá galera Essa parte Foi a parte onde eu Travei a tampa Tá bom? Que é o MDF Coloquei em cima aí Deixei bem travadinho Coloquei os pregos Coloquei tanto no caibro Como nessa madeira Que tem aí Que é a trava Que eu coloquei Na parte de cima Tá? É um sarrafo de 10 Esse um que eu coloquei Na parte de cima aí Esse pé Ele é um pé Eu fiz com um metro De altura Porque o aquário Não é tão alto E ficou uma visão Muito bacana Vocês vão ver o vídeo aí No canal E tenho certeza Que vocês vão gostar Então é isso galera Já tá ficando de noite Mas a mesinha Praticamente ela tá montada A mesinha ficou alta Porém o aquário É um pouco mais baixo Tá bom? Ela tem um metro de altura O aquário tem 90 Pro 46 E é isso aí Agora eu vou Pintar ela Invernizar Passar um fundo preto Nela bem legalzinha Deixar ela bacana Pra gente tá podendo Colocar o nosso aquário novo Aí em cima Ainda eu vou travar Os pés dela aqui embaixo Aqui Colocar uma madeirinha Pra ficar bem travadinha E vai ficar Chique 10 Então galera Aqui embaixo Pra ficar Na mesma medida Desculpa aí Tá Um pouco escuro Mas é pra Tem que deixar A mesma Medida da madeira De cima Então no caso Aqui é 50 cm E 50 cm Tá bom? Você deixa Debaixo 50 Outra de baixo 50 Pra ele ficar bem Alinhado Aqui ó Olha aí pra vocês verem Tanto a parte de cima Como a parte de baixo Tá na mesma Largura Olha aí Olha que bacana Tá bem travado A parte de cima Com a de baixo Então agora Eu só vou colocar A última trave Que é essa aqui Na largura Da nossa mesa Pro aquário Eu cortei com 95 cm Essa daqui Então eu vou travar ela agora aqui com 95 cm Pra ficar bem travada Bem bacaninha Ainda vou fazer uma prateleira No meio Pra poder estar guardando as coisas do aquário Tá bom pra poder estar guardando as coisas do aquário